Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e como nós sempre falamos o objetivo do programa é conversar sobre aspectos mediúnicos que são inúmeros. E a gente sabe que não está tudo nos livros, mas está tudo na vivência e na vida. E hoje assim com muita alegria nós vamos conversar com uma amiga muito querida, a nossa Carla Maria de Souza. Carla Maria de Souza é médium, trabalhadora, da onde, Carlinha? Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille, a Spleb. Ah, então é da Spleb. Então, a gente já sabe, todos nós sabemos, graças ao trabalho incansável, não é, Carlinha? Do nosso mileco, na divulgação da nossa Spleb. Com certeza. E a Spleb, ela é uma instituição que trabalha com essa questão do livro espírita em Braille. Mas hoje a gente não vai falar tanto do livro, não. A gente vai falar da questão da mediunidade. Porque, Carlinha, você é médium? Sou médium. Demorei a descobrir isso. Todo mundo já sabia, menos eu. Porque eu tinha uns medos que ninguém explicava, então, mas eu achava que eu não era médium. E aí, conversando com o próprio mileco e com outras pessoas na instituição, eu comecei a entender que eu tinha, sim, a mediunidade. Eu só precisava perder o medo de assumir isso, perder o medo de lidar com os espíritos e começar a estudar e trabalhar. Ótimo. Então, a gente está vendo aqui um fato que a gente, às vezes, pensa pouco. Por quê? Conforme vocês mesmos falam, Carlinha, esse mundo de dividendos, né? Quando eu vi a primeira vez o mundo de dividendos, eu falei assim, é médio de dividendos? Não. É porque o deficiente visual, ele chama, nós que vemos, dividendos, né? Então, nesse mundo de dividendos, a gente, muitas vezes, não pensa acerca da mediunidade. E aí, eu gostaria, Carlinha, que você falasse um pouquinho para nós como é que funciona a mediunidade para o deficiente visual, como a gente fala, para o cego. Como funciona isso? Olha, eu acredito que haja diferenças com relação ao cego de nascença e aquele que ficou cego posteriormente. Eu nasci ainda com pouco de visão, com aquilo que as pessoas chamam de baixa visão. E, aos 15 anos, eu perdi totalmente a visão. Então, alguma coisa eu tenho de memória. Mas, mesmo no meu caso, há situações que eu já percebi mediunicamente e que eu nunca havia visto. Situações das quais eu não tinha registro. Eu trabalho, eu consegui desenvolver psicofonia, um pouco de psicografia. Eu psicografo algumas coisas, mas, normalmente, tanto a psicofonia como a psicografia, no meu caso, é como se o espírito, vamos dizer assim, a grosso modo, implantasse na minha cabeça as ideias que ele quer transmitir. Ah, entendi. Então, eu começo a ter pensamentos que não são meus, que eu percebo que não são meus, e eu vou falando ou vou escrevendo. Mas, já tive algumas percepções visuais também, que acontecem, muitas vezes, antes, eles precedem ao momento da fala ou da escrita. Eu vejo alguém, eu vejo alguma imagem que pode estar ligada àquilo que vai acontecer ainda na reunião, ou àquele espírito que vai se manifestar. Eu percebo algumas coisas visualmente. Interessante. Então, a gente já começa aqui a falar, Carlinha. E, quando você começou a nos trazer essa questão, é só um detalhe. A psicografia é em braile ou é na escrita comum? É em braile. Ah, a psicografia é em braile. E aí, eu gostaria de saber se esses espíritos que passam a ideia através da psicografia, eles foram cegos em outras encarnações? Nem todos. Nem todos foram. Quer dizer, mas eles dominam o braile ou eles passam o pensamento para você e você traduz em braile? Eles passam o pensamento para mim e eu escrevo em braile. Ah, então está ótimo. É um detalhe da psicografia. Nesse momento, a gente pode, a gente sempre vai, Carlinha, assim, casando com Kardec. Quando Kardec é o livro dos médiuns, ele fala do material que o médium traz. Então, você tem a oferecer o que? O seu pensamento, o estudo e o domínio do braile. E eles oferecem o que? O pensamento deles, não é? Exato. E, a partir daí, você traduz esse pensamento no braile, não é? É, isso mesmo. E, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras percepções também. Há situações em que eu sinto cheiro de flor, normalmente, quando isso acontece, vai se manifestar uma mentora da reunião. Há situações em que eu já senti cheiro de bebida, quando você trabalha com desobsessão, com alguém. Isso, com socorro. Já aconteceu de eu sentir cheiro de bebida, já aconteceu de eu sentir cheiro de casa de madeira muito antiga. E, aí, normalmente, o espírito que se manifesta é alguém que está há anos lá sofrendo em algum lugar, que não quer sair de alguma casa onde morreu e fica lá preso. Eu já tive algumas manifestações olfativas também. É interessante, quando você fala em memória, e quando Kardec fala no material que o médium oferece, e Leão Denino, no livro do Invisível, ele fala também dessa questão da bagagem do médium. Você falou que perdeu a visão mais ou menos pelos 15 anos, e até aí guarda algumas memórias. Mas é interessante que o fenômeno mediúnico, pelo que eu percebi você falando, tem algumas questões que foi da memória da época em que você era vidente, que você possuía visão, e outras situações são inusitadas. Você, nessa encarnação, não vivenciou, mas faz parte do repertório do espírito, não é assim? Exatamente. É porque já aconteceu de eu começar a descrever, até para o orientador da reunião, ah, eu estou vendo uma igreja com torres assim, assim, assim. Pode existir? Existem igrejas assim? Porque, às vezes, são coisas que eu nunca vi. E as pessoas me dizerem, tem, tem, principalmente, sei lá, na Espanha, tem muitas igrejas assim. E aí, de repente, o espírito que se manifesta pode ser alguém que viveu na Espanha. Entender. Então, são imagens que eu não tenho na minha memória, e que me são trazidas por aquele espírito que vai se comunicar. Então, é muito interessante esse processo. E é um processo, não é, Carlinha? De fé, não é? É de confiança na espiritualidade. E aí, eu gostaria que você me falasse em que o estudo da doutrina espírita ajudou a você no desempenho e no entendimento da mediunidade. Ah, em tudo, porque eu tinha medos de situações que não tinham porquê. Às vezes, eu estava em casa sozinha, sentia uma presença e ficava com medo. Ou sentia uma presença e ficava muito feliz, só que não tinha mais ninguém. Então, eu comecei a ter que estudar para entender o que estava acontecendo comigo. Eu já era espírita, mas era daquela espírita que ia às reuniões, eu tomava passe, eu via tudo, mas eu achava que mediunidade não era comigo, porque eu tinha medo. Então, eu achava que eu não ia dar passividade, que eu não ia deixar o espírito se aproximar. É, você achava que estava no pleno controle da situação, né, Carla? Isso, exatamente. Ou eu achava que se o espírito se aproximasse de mim, depois, se ele não quisesse ir embora, ele não ia. E que eu ia ficar tomada. Exato. Mas falta de informação, né? Então, eu comecei a estudar mais profundamente, a ler textos mais voltados para isso, ler Os Missionários da Luz, que tem muita informação sobre isso. Aliás, estou até relendo agora. Já li duas vezes, estou lendo pela terceira. Ler também Livro dos Médiuns, toda a parte de Kardec mesmo, e outros livros mais diretamente voltados para a parte mediúnica, né? Ivone Pereira, Hermínio Miranda. Comecei a fazer estudos mais voltados para isso. Frequentei um tempo o grupo de estudos sobre a mediunidade que a Espleb tem também. E isso me embasou muito. Aumentou a minha fé. Me fez sentir como realmente nós somos bem amparados. A espiritualidade também manda sinais, né? E foi mandando vários sinais para mim. Eu fui me sentindo melhor durante as reuniões, fui ficando com menos medo, fui tendo mais tranquilidade com a presença dos Espíritos e fui ganhando mais confiança. Então, a gente está vendo aqui, meus amigos, a importância do estudo. Porque muitas vezes, Carla, quando as pessoas chegam à Casa Espírita e com sinais, assim, evidentes da mediunidade, algumas pessoas menos avisadas falam assim, ah, vai para o centro e você fazendo a caridade resolve logo. E aí a pessoa chega na Casa Espírita, a Casa Espírita bem orientada, começa a conhecer a gente, assiste reunião, se matricula num estudo, procure fazer algum trabalho voluntário. e a pessoa muitas vezes acha que a gente está no postergando, está no ralentando e não está querendo resolver a questão dela. Mas eu acho que você aí nos traz um exemplo, assim, uma prova, porque é o que você viveu, não é? Além de ter uma dificuldade, que na verdade, né? A questão da visão no mundo, numa sociedade que é praticamente organizada, para quem vê, é uma dificuldade. E ainda a questão da mediunidade, que é tratar com forças, com criaturas, com individualidades, que a gente não vê e não percebe materialmente. E aí você nos traz o quanto a doutrina é importante. Inclusive falando que aqui na Espleb, existe um grupo de estudos sobre a mediunidade, Carlinha? Isso, tem um grupo que se reúne toda quarta-feira, às oito da noite, e é um grupo exatamente de estudos sobre a mediunidade. É um grupo que não trabalha com manifestação, com desenvolvimento. É só de estudo. Agora, para desenvolvimento, aí nós temos outras atividades aqui na casa. Mas esse grupo, ele é só de estudos mesmo. Então, a criatura chega, com sinais de mediunidade, ou queriam trabalhar na mediunidade, ela passará primeiro por esse grupo de estudos, não é? Como você passou, não é, Carlinha? Sim, é um caminho para ela entender o que acontece com ela primeiro, porque não adianta você ir direto para uma mesa mediúnica para trabalhar sem você entender o que acontece com você. Então, ela vai passar por esse grupo, vai ficar um tempo nesse grupo, a própria coordenadora do grupo vai dar orientações, vai observar como é o desenvolvimento dessa pessoa, como é que ela está agindo dentro do estudo, como é que ela está indo. Porque uma coisa que a gente precisa entender, seja na mediunidade, ou seja no que for, mas na mediunidade principalmente, porque, na verdade, são dois espaços, o espaço dos encarnados e dos desencarnados convivendo, trabalhando juntos, é que nenhum centro espírita vai resolver, como você falou, resolver o problema de ninguém. Primeiro, porque a mediunidade não é um problema. Ela é uma condição. Ela vai ser problema ou não, se nós soubermos ou não lidar com ela. E ninguém vai resolver, quem tem que resolver somos nós. Nós é que somos aqueles que vamos lidar ou não bem com ela. A gente precisa estudar, precisa trabalhar. E esse trabalho no bem, ele precisa ser constante, ele precisa ser pelo menos uma busca constante. É muito difícil a gente ter 24 horas por dia maravilhoso, perfeito, equilibrado. A gente não consegue. Na vida que a gente tem, a gente não consegue, mas a gente precisa desejar, a gente precisa se empenhar nesse trabalho do bem sempre. Então, Carlinha, eu vou dar só um intervalozinho para falar que nós estamos aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando a Mediunidade, e hoje é sido um momento muito feliz em que estamos conversando com a nossa querida Carla, aqui da Espleb, médium da Espleb, falando sobre a questão da mediunidade, o exercício mediúnico para o companheiro deficiente visual ou o cego, como a gente fala normalmente. E aí, Carla, vinha falando sobre a questão do trabalho. Olha só, da questão do trabalho. Além do estudo, há necessidade do trabalho. Pode falar um pouquinho, Carlinha, sobre a questão da importância do trabalho para o médium? O médium, ele precisa trabalhar no bem, é importante que ele faça trabalhos voltados para ajuda, para orientação dos desencarnados, porque ele vai ter sempre esse contato. E a gente tem muitas opções, claro que aí cada um vai pender para um lado, tem a questão do passe, tem a cura, tem o trabalho da desobsessão, tem a mediunidade psicofônica, a de psicografia. Existem muitos tipos de mediunidade e cada um vai perceber com o tempo o que mais vai aflorar nele. Alguns conseguem aflorar vários tipos, outros não, são mais focados num tipo só de mediunidade. e aí ele vai poder exercer, exercitar essa mediunidade. Quanto mais ele exercitá-la no bem, mais ele vai conseguir lidar com ela, porque o desencarnado, assim como nós, ele tem necessidade de falar, de se comunicar. Ele tem as necessidades dele, necessidade de entrar em contato com o mundo dos encarnados por várias razões. Então, ele vai procurar aquele que consegue ouvi-lo, entendê-lo, aquele que dá uma passagem para ele. Então, se a gente não levar esse trabalho para o bem e a gente não tiver uma orientação, a gente vai acabar permitindo, sem perceber, que espíritos desorientados, confusos, se aproximem de nós. E se nós também estivermos confusos, nós não vamos poder ajudar-los em nada, vai ser um atrapalhando o outro. Ah, isso é muito bom, não é? Então, Carlinha, a gente já vai chegando aí a uma conclusão da persistência no trabalho mediúnico e é interessante também que o médium tem alguma atividade no bem além da mediúnica. Você acha que tem importância? É isso? Sempre. Ele pode fazer trabalhos voluntários na própria casa espírita ou em outro lugar onde ele consiga realizar um bom trabalho. por exemplo, um professor pode dar aula de graça em algumas comunidades, um médico pode fazer atendimentos gratuitos em lugares onde isso seja oferecido, enfim, a pessoa vai fazer o trabalho que ela pudesse, ela cozinha bem, ela pode trabalhar com organizações que distribuem comida para moradores de rua, enfim, várias coisas. Às vezes na nossa própria família, no nosso próprio círculo de relações a gente tem pessoas que estão precisando de algum tipo de ajuda, de algum tipo de amparo e a gente estando disposto a trabalhar no bem no nosso trabalho mesmo remunerado. Claro, a gente vive na terra, a gente precisa de um trabalho remunerado, mas quando a gente faz aquele trabalho olhando no relógio e contando nossa, isso não acaba nunca. nossa, aquilo vem de um jeito. Mais de sexta-feira, né? É, nossa, a gente já chega na segunda de manhã querendo a sexta às cinco. E aí, isso complica a situação, mas quando a gente vai pensando, puxa, que bom, hoje eu consegui fazer o meu aluno entender aquele cálculo que ele não estava entendendo, nossa, como eu estou feliz. Puxa, que bom, hoje eu fiz o cabelo daquela senhora, ela saiu daqui tão feliz, tão alegre, porque o cabelo dela estava bonito, ela saiu daqui com outra autoestima, nossa, eu estou feliz, porque eu consegui melhorar a autoestima dela. Você conversa às vezes com um colega de trabalho que está com uma dificuldade, você fala uma palavra para ele que às vezes aquilo muda. Então, a gente tem muitas oportunidades de trabalho no bem, a gente só precisa estar atento, vigiar, para aproveitar essas oportunidades. Então, aqui a gente está vendo aquele binômio que sempre se fala, mas as pessoas às vezes se sentem incomodadas. Trabalho no bem, e estudo como base para a tarefa mediúnica. E a nossa Carla falou aqui da questão do trabalho da vida profissional, porque parece, não é? E eu acho que essa é a ideia da doutrina espírita, que a mediunidade ela tem que ser gratuita, não é, Carlinha? Com certeza. O trabalho, quando a gente trabalha como médium, a gente cede energia, a gente está ali colaborando, mas o trabalho principal é da espiritualidade. E como é que nós vamos receber por um trabalho que nós não fizemos? Isso. Então, esse é um aspecto também interessantíssimo, porque muitas vezes existem outros interesses. Ainda há pouco, Carlinha, você falou que, na verdade, o centro não vai resolver problema de ninguém, até porque mediunidade não é problema. E a gente, às vezes, vai terceirizando as questões. Então, eu acho que, por ser médium, por ser trabalhador, eu vou ter que ter facilidades materiais. E se as facilidades não vierem, as pessoas têm que me bancar a minha vida, para eu ter um estadão, porque, afinal de contas, eu sou médium. E você está falando aqui da necessidade de ser gratuito, porque eu não posso cobrar por aquilo que não me pertence, não é, irmã? Claro, de jeito algum. Quando a gente dá passe, por exemplo, você está ali, você é um instrumento que está sendo utilizado, mas o passe é feito pela espiritualidade, para aquela pessoa que está ali recebendo aquela energia, se reequilibrando, se rearmonizando. Tanto que nós também somos beneficiados. Quando a gente dá o passe, a gente também recebe alguma coisa, a gente doa, mas a gente também recebe. Aliás, eu, pelo menos, pela minha experiência, eu acho que eu recebo muito mais do que aquilo que eu dou. Eu acho que eu recebo muito mais do que... Assim, eu acho que o meu salário já está muito bem pago, porque o que eu recebo já é bastante. Aí a gente lembra daquela musiquinha, não é, Carla? que fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, quando o benefício, quando o médium se propõe a doar o benefício, o passe, esse grande benefício, esse grande recurso fluídico, antes do recurso chegar ao outro, passa por ele e ele é beneficiado. Então, amigos, a gente já vai começando a pensar em alguns conceitos bem importantes. Primeiro, a necessidade do estudo. Segundo, a necessidade do trabalho. Terceiro, o compromisso da gratuidade, que é o grande ganho, a grande formação que o estudo vai trazendo, porque eu não posso cobrar por aquilo que eu não detenho, aquilo que eu não sou dono. e a gente, nesse momento, vai vendo também essa conclusão, conversando com Carla. Por que eu quis conversar com Carla? Porque a gente, às vezes, acha, ah, mas eu tenho uma dor de cabeça crônica, eu não posso ser médico. Ah, médium. Ah, mas eu tenho um problema para andar, eu não posso ser médium. Ah, porque o meu fígado é assim, eu não posso trabalhar mediunicamente. Ah, porque a minha coluna é assada, eu não posso trabalhar. E aí, a nossa Carla vem trazendo e a gente tem essa amizade, não há problema nenhum, é um grande lar de amor aqui, a nossa esplebe, quando a gente vê alguém que não tem a visão e vamos colocar todas as questões decorrentes da não visão e exerce com muita tranquilidade e alegria a mediunidade. hoje mesmo nós estamos aqui, o programa é uma gravação e nós estamos aqui porque a esplebe promoveu um ciclo de palestras que é sobre a mediunidade. Então, às quartas-feiras, às 20 horas, no mês de setembro, é muito interessante, o setembro amarelo e eles aproveitaram para estudar as obras do Nivone e do Amaral Pereira. E estamos aqui e quando a gente chegou um pouquinho mais cedo, já estava a Carla aqui nos atendendo e gentilmente prestou essa informação, assim, a entrevista para todos nós. Carla, o tempo passou rápido às suas despedidas. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, esperando que as minhas informações possam ajudar, estimular a muito mais gente a estudar cada vez mais a doutrina espírita e só dizendo assim, normalmente, o dia da reunião de desobsessão que eu trabalho era sempre o dia mais pesado no trabalho. Era o dia que o aluno fazia malcriação, que o chefe tinha ideia absurda, que o colega provocava e eu levei muita chamada da espiritualidade porque eu trazia tudo isso para a reunião. Não conseguia me equilibrar. Não, mas olha só, isso tudo acontece exatamente, são os seus testes e é para você trazer os nomes dessas pessoas também para orar por eles na reunião, não é para você ficar com raiva deles. Você é que tem que fazer alguma coisa por eles, você é a espírita da vez, você é a pessoa que tem condição de fazer alguma coisa por eles. Então, eu tive que aprender também a digerir tudo isso de alguma forma e equilibrar tudo isso, mas é um trabalho que faz a gente se sentir muito bem depois. com certeza, Carla, então muito obrigada minha querida por esse momento de paz, por esse momento de esclarecimento e com certeza vai ser muito útil para nós. E a gente vai terminar com aquela frase belíssima do nosso querido Mileco, tudo é de graça na Espleb, nada é de graça para a Espleb, então a gente está sempre convocando os companheiros a colaborarem da forma que puderem para que esse trabalho de divulgação da doutrina, para que esse trabalho de iluminação de consciências possa continuar cada vez mais e melhor. Que o dia seja de muita luz, de muita alegria, de muita paz para todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda por Sônia Ruberti